Música Que lindo, minha filhinha! Tanta filhinha! Muito maluquinha, né? A filhinha dança, minha filhinha! Isso, filhinha! A dança da bundinha, ela... Agora sim, né? Agora sim! Agora sim! Fica assim! Fica assim, vai deixar com a tua! Fica assim! A hora de passar! Fica assim! Música Fica aí! Pula, 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 pula Se não pode se parar Dá um pulo na frente Te mexendo por atrás Ninguém tem medo, não pode Pode ter que ser de nós E lá, e lá, e lá, e ê Oh, oh, oh E lá, e lá, e ê Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e ê Oh, oh, oh É a turma da XIXA Que vai dando seu amor E lá, e lá, e lá, e ê Oh, oh, oh E lá, e lá, e ê Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e ê Oh, oh, oh É a turma da XIXA Que vai dando seu amor O cabalinho O cabalinho O cabalinho O cabalinho O cabalinho 3 3 4 4 6 7 7 Música Música Música